3, 2, 1... A batalha começou! Esse mapa eu não joguei tambor não. O cara já pulou fora ali. FB mano, FB. Não foi o meu não, mas... Tá valendo. Agora os pati, vi papando os frag. Cara, os caras ficaram aqui um tempão mano. FBs, vamos. Vamos, vamos! Nossa senha. Eu aposto mesmo, mas a gente tomou Aquele carinha aqui, vai foder aquele herói Cara, é foda mano Esse carinha aqui é foda Ai, dois a zero, esse cara vai se foder Olha esse Blastoise, mano Se foder Ah, o cara era pra gente vir por aqui, toda hora Vai dar mais fight, mano Carro, quando o Gaspa Eu vou começar daqui e vi um negócio que tá... Não, esse é nosso. Caralho, achei que a gente ia perder e ganhamos. 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 Boa time. Agora vai ser foda, viu? Não, não, não. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. O que é isso? O que é isso? Porra mano, acho que joguei bem Perneando The spirits do not last O que é isso? Ah, tá tirando né, mano. Ah, tá tirando né, mano. Cara, que viradinho. Agora é só... Manter a malícia. Acho que ele escudo, ele me enganou. Não me atrapalha, mano. Passou um pra cá, nem vou deixar ele. Caralho! 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 Fica um porquê importante dessas talentadas. Perca. A merda vem igual ao combate. Gana, brake. A menina vem igual ao combate humanos aqui. Esquecido pra podem parar. O cara papo é o meu que frega, viado. Ah, tem nele aqui. Cara, esses bastões aí eu tenho a ser. Cara, eu fiquei forte nesse game. Hum, falhou. Caramba, eu tô matando, viu? Caramba, eu tô matando. Não tem ainda. Eu acho que é esse, mano. Devemos 40% desse cara também. Doido. Acho que dá pra ver o skill. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Show ganhando. Fácil, fácil, fácil. Ué, over time. Caralho, velho. Tô carregando essas porra tudo, velho.